Muito bom dia, meu amado e minha amada, que nesta manhã a paz do nosso Senhor esteja sempre com você. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e sobre todos os seus caminhos. Hoje é quinta-feira, dia 2 de abril de 2020 e vamos falar com Deus. Pai, te agradecemos por mais um dia da nossa existência na tua presença. Que o Senhor nos permita honrar e glorificar o teu santo nome através das nossas atitudes, das nossas palavras e pensamentos. Ajude-nos a reconhecer e a usar corretamente os nossos dons e talentos herdados de ti para fazer a tua boa obra aqui na terra. Proteja-nos de toda investida do mal que queira nos atrapalhar e impedir os teus planos de se realizarem em nós. Concede-nos, Senhor, o livramento de todo assalto, acidente, bala perdida, doença mortal e de toda obra das trevas. Queremos conhecer os teus propósitos em nós. Entregamos este dia de hoje nas tuas mãos, meu Pai, pois confiamos que só o Senhor sabe o que é melhor para nós e que vai cuidar com todo amor e carinho das nossas vidas. Consagre e abençoa, Senhor, este dia de hoje. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Vamos orar o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Que Deus abençoe grandemente você e sua família e que derrame toda a fartura e abundância em sua vida. Vamos orar o Salmo 23 para receber do nosso Pai as suas bênçãos de prosperidade. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, ou que tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra que Deus colocou hoje no meu coração está no livro de Salmos, no Salmo 63, versículo 4, e diz assim A maioria de nós vive uma vida tão agitada que nem sequer encontra um momento para falar com Deus. Nunca houve tanta pressão para que aprendêssemos, melhorássemos ou fôssemos bem-sucedidos. E nunca houve tantas oportunidades para isso. Talvez você pense que não tem tempo para orar. Acredite, você não é o único. Entretanto, quando não passamos um tempo diário com Deus em oração, deixamos de ouvir a sua voz. E se não sabemos quem Deus realmente é e quem Ele nos criou para ser, Podemos tomar decisões desastrosas e jamais experimentar o que Ele tem para nós. Quando oramos, depositamos em Deus os fardos que carregamos. Ele não só deseja carregá-los em nosso lugar, como quer que vejamos as situações difíceis na perspectiva dEle. Só assim seremos capazes de discernir a verdade da mentira, o certo do errado, o que Deus deseja para nós e o que Ele não quer. Na maioria das vezes, acreditamos em mentiras, sobre nós e sobre as circunstâncias em que vivemos. Orar, amado, é uma atitude, uma decisão consciente que tomamos, a fim de enfrentar o que quer que esteja diante de nós. Precisamos nos empenhar para fazer da oração um estilo de vida, de modo que orar seja a nossa primeira reação e não a última, diante de todas as dificuldades que nos rodeiam. Estamos todos em quarentena, sem poder sair de casa, e este é um excelente momento de aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus, buscando mais a sua presença, orando mais, clamando mais ao Senhor pela sua misericórdia de todos os nossos pecados e pela cura do coronavírus e pela reconstrução da economia mundial. Só com muita oração poderemos sentir a mão do Senhor a nos ajudar para assim conquistar a nossa desejada vitória. Vamos orar para Deus? Pai, estamos hoje aqui diante da Tua gloriosa presença e Te clamamos pelo Teu auxílio e pela Tua proteção. Senhor, queremos estar mais tempo contigo, ouvir mais a Tua voz e sentir mais a Tua presença. Desejamos orar mais a Ti, clama mais pela Tua misericórdia e pedir pela situação do nosso país e pela situação mundial. Quando resistirmos a encontrar tempo para estar diante de Ti, nos faz enxergar qual é a verdadeira prioridade em nossa vida, ajuda-nos a sempre Te buscar em primeiro lugar. Obrigada, meu Deus, porque Tu és amoroso e misericordioso. Em nome de Jesus, Te adoramos. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu Te peço que o Senhor entre na vida de cada irmão e cada irmã que ora aqui comigo e que realize o desejo do Seu coração. Entra na Sua casa agora, Senhor, e abençoa toda a Sua família. Traga a harmonia e restaura a Sua paz e o Seu amor neste lar. Ilumina todos os Seus passos, Senhor. Traga a Sua alegria, a Sua fartura e a Sua prosperidade para o Teu crescimento. Abençoa todos os Teus caminhos, meu Pai. Abençoa a Sua vida profissional e financeira. Concede o livramento do inimigo, meu Pai. Livra-o de todas as injustiças do mal e de todos os laços e flechas jogados pelo maligno Senhor. Traga a Sua força para combater todo o mal que tentar contra a Sua vida e permita que as obras de Satanás sejam destruídas agora pela força do Teu Espírito Santo. Sara toda a doença do corpo, Senhor. Livra-o de toda a dor. Elimina da Sua mente a depressão. Tira todo o cansaço. Revigora as Suas energias e renova a Sua vitalidade. Traga a Sua felicidade, meu Pai, e nos concede a graça da Tua presença para toda a honra e toda a glória do Teu Santo Nome. Amém. Pai, entrego em Tuas mãos todos os pedidos que foram feitos aqui no canal. que o Senhor venha com a Sua providência e traga o Teu milagre. Realiza, meu Deus, cada pedido feito, trazendo a solução, trazendo a cura, a provisão e o Seu refrigério. Vamos orar o Salmo 91 para receber do Senhor a Sua proteção sobre toda a força do mal. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as Suas penas e debaixo das Suas asas te confiarás. A Sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita. Mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. porque aos Teus anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles Te sustentarão nas Suas mãos para que não tropeces com o Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, que o Senhor abençoe hoje este irmão e esta irmã e o acompanhe durante todo o seu dia. Que no momento que ele saia de casa, o Senhor o proteja e o livre de todo assalto, bala perdida, doença mortal e de todo acidente que aconteça no seu caminho. Que o Senhor o leve ao trabalho e o traga de volta à sua casa para os braços da sua família com toda a segurança e que durante o tempo que ele esteja longe de casa, o Senhor proteja e guarde a sua família para toda a honra e toda a glória do teu santo nome. Amém. Que as nossas vozes alcancem a ti, Senhor, e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Que o Senhor te guie, que o Senhor te guarde e te proteja de todo o mal. Amanhã estaremos aqui, se esta for a vontade do nosso Senhor. Fiquem com Deus. Amém. Amém.